Caraca, é muita gente. Bom dia, amada igreja. Prazer, eu sou o Gabriel. Quem não me conhece, eu tenho 17 anos, frequento a UPA há um tempo. E quando o Tiago me deu esse desafio de poder trazer uma palavra pra nós, eu fiquei muito tempo falando, e aí Deus, o que você vai falar? O que você quer que eu possa compartilhar com a igreja? E Deus ministrou no meu coração um versículo que tá em Salmos 37,5. É um versículo muito simples, muito pequeno, porém, que quando estudado com profundidade, a gente consegue ver a maravilha de Deus. Então, em Salmos 37,5 diz, Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu gostaria que vocês pudessem ler comigo. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O texto, por si só, nos ensina duas atitudes que devemos ter em relação a Deus. A primeira delas é a entrega, e a segunda é a confiança. Muitos de vocês, eu tô falando agora por um público que já são adultos, pessoas casadas, mas ainda tem uma galera que tá na faculdade, na escola, já passaram por vários momentos onde foi necessário uma entrega. É como quando falam de entrega, qual que é a primeira palavra que vem à mente de vocês? A minha foi delivery de pizza, iFood, comida. E quando eu comecei a falar isso, eu falei, por que essa palavra veio na minha mente? E é muito engraçada essa história da entrega, porque ela vem de muito tempo. Há muitos anos ela foi mudando, ela foi se adaptando à tecnologia. E eu pergunto pra vocês, quando vocês pedem uma pizza, a pizza vem inteira, certo? E se o pizzaiolo ou se o motoboy comesse um pedaço da sua pizza? Eu, particularmente, ia ficar muito triste. E quando o Cristo traz pra nós essa ideia de entrega, ele fala que a gente tem que entregar o nosso caminho. E o nosso caminho são os cursos que a nossa vida leva, como o nosso trabalho, como a nossa escola, como a nossa faculdade. Porém, a entrega que Cristo nos pede é uma entrega integral, é uma entrega 100%, é uma entrega que não pode ter o pedaço da mordida que o motoboy deu. Tem que ser uma entrega nova, uma entrega 100%, uma entrega total, como uma pedra. Pense comigo, você está no alto de uma montanha, tem uma pedra muito grande, redonda, e você solta ela lá de baixo. E ela vai rolando, ela vai rolando, ela vai rolando. Eu pergunto pra vocês, é possível você parar essa pedra? É possível você correr até essa pedra ao ponto de conseguir segurá-la? Com certeza não. Se você for sanção, aí tudo bem, mas por enquanto ainda não. E a partir disso, quero que vocês comecem a enxergar como deve ser a nossa entrega pra Cristo. Deve ser uma entrega onde não há mais como segurar. Uma entrega onde você coloca tudo, onde você se entrega 100% e assim você não consegue pensar em voltar atrás porque você já entregou tudo, porque você já rolou a sua pedra nas mãos de Deus. E uma história que aconteceu comigo, há um tempo atrás, uma galera sabe, eu estava me preparando pra poder iniciar uma nova fase da minha vida onde eu iniciei essa fase nos Estados Unidos. E eu estava todo alegre, todo feliz, eu estava, meu Deus, eu vou nos Estados Unidos, eu vou estudar, vou poder fazer algo que eu sempre quis. E eu comecei a me entregar ao intercâmbio, eu comecei a me entregar a essa viagem pros Estados Unidos, só que eu esqueci que essa não era a minha entrega, a minha entrega tinha que ser a Cristo. E quando parado em frente é o pão de açúcar, meu pai parou o carro, virou pra mim e falou Gabi, você não vai mais pros Estados Unidos, o meu mundo desabou. Eu não sabia mais o que fazer porque eu tinha colocado toda a minha entrega naquilo como vocês têm colocado a entrega de vocês no seu trabalho, na sua escola, em tudo que você fez, em tudo que nós construímos, vocês pais, vocês adolescentes, jovens, tudo que você construiu, tudo que você estudou pra passar na sua faculdade, tudo que vocês construíram pra chegarem até Alphaville, pra terem a sua casa, pra terem a sua família. E você percebe que nada disso deu certo. E o seu mundo cai. E foi o que aconteceu comigo. Porque muitas vezes a gente entrega, mas a gente ainda quer ter o controle. Quando meu pai falou, pai, me dá uma graninha pra eu sair, ele vai lá, dá nota e fica assim. Aí fica um puxa-puxa. Entrega, não entrega, entrega, não entrega. Por quê? Porque o meu pai ainda quer ter o controle disso. E é assim que a gente faz com a nossa vida com Deus. A gente entrega, mas a gente ainda quer ter o controle. Uma história que aconteceu, um homem, ele tava tendo um problema na sua família, com a sua mãe. E ele foi procurar um médico. E o médico não conseguia, ele não conseguia. Ele falou, então tá bom, vou receitar esse remédio. E esse homem falou, caraca, conseguiu o remédio pra minha mãe, ela vai ficar bem. E aí a mãe começou a tomar o remédio, ele não melhorava. Aí esse homem levou a mãe dele em outro médico, levou no melhor médico que tinha na cidade. Aí ele falou, não, tá bom, já sei, eu vou pra outro país, porque o outro país tem médicos melhores. E ele foi lá e levou a mãe pro médico. E no final das contas, nenhum médico sabia o que ela tinha. E aí, nesse momento ele falou, ah Deus, eu entrego a vida da minha mãe nas tuas mãos. Não, isso é o que nós fazemos diariamente. A gente tenta pela nossa própria força. A gente tenta pela nossa independência. Muitos de vocês aqui tem uma independência financeira. Tem uma independência junto com o seu casal, com o seu cônjuge. Tem uma independência da sua casa. E por isso você acha que você pode ter uma independência de Deus. Que você só vai buscar a Deus quando você tiver um problema. Porque quando nós entregamos a Deus nossa vida, a gente entrega apenas pequenas áreas. E geralmente são áreas que nós temos problemas, áreas que nós temos dificuldade. E nós entendemos que a gente não consegue sozinho. Mas o nosso pensamento tem que ser ao contrário. Mesmo a gente sabendo que Deus capacita esses médicos. Que Deus orienta, que Deus dá sabedoria pra esses médicos. A gente tem que primeiramente entregar a Deus a vida dessa pessoa. Porque assim a nossa entrega vai estar sendo sincera. E a obra dele na vida dessa pessoa vai ser algo mágico. Muitos aqui já devem ter passado por experiências onde foi algo sobrenatural. A mudança de vida. A cura de Cristo na sua vida, na vida de alguém. Mas foi necessário uma entrega total. Pais. Vocês estão preocupados demais com a moral. Vocês estão preocupados demais com a moral dos seus filhos. De pode ou não pode. De certo ou errado. Vocês querem controlar as amizades. Vocês querem controlar as festas. Vocês querem controlar a bebida. Vocês querem controlar a faculdade. O futuro. E vocês acabam esquecendo de se perguntar. Mas será que o meu filho tem tido uma vida com Deus? Vocês têm esquecido de entregar a vida do filho de vocês a Deus? Eu não estou falando que vocês não devem orientar. Vocês não devem participar. Mas o problema é quando o foco é isso. Quando o foco é o sucesso. Quando o foco é a faculdade. Quando o foco é o futuro. Comecem a se perguntar. Será que o meu filho tem tido uma vida com Deus? Será que o meu filho tem buscado andar com pessoas que buscam ter uma vida com Deus? Nós estamos mais preocupados com as coisas terrenas do que com as coisas eternas. Nós estamos nos preocupando muito mais em estabelecer. Em estruturar a nossa vida terrena. Esquecendo da nossa vida eterna. Mas sabe qual que é o problema? Que a vida eterna e a vida terrena andam juntas. Ela andam numa via só. Porque a vida terrena. Ela só pode ser orientada por valores eternos. Mas e aí? Eu pergunto para vocês. E para quem deve ser essa entrega? Essa entrega não pode ser para o destino. Não pode ser para o acaso. Não pode ser para uma instituição. Para uma pessoa. Essa entrega deve ser para o Senhor. Como diz o texto. E esse Senhor em maiúsculo faz toda a diferença. Porque esse é o Senhor. O Deus da aliança. O Deus que chega para Samuel e fala. Samuel. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. O Deus presente. O Deus que não é mais transcendente. O Deus que agora é imanente. O Deus que está na sua casa. Que está na sua vida. Que está na minha vida. Quando você estava chorando em silêncio. Quando você estava sofrendo no seu esconderijo. Ele estava lá porque ele é esse Deus. Ele é esse Deus que quer fazer parte da sua casa. Ele é esse Deus que quer te usar para mudar a sua escola. Para mudar a sua faculdade. Ele é esse Deus que te chama para uma caminhada sincera e real. Você só pode entregar algo a alguém que você confia. Pois bem. A segunda atitude que o texto nos mostra é a de confiança. Porém. Essa confiança só vem por um relacionamento com Cristo. Repito. Essa confiança só vem por um relacionamento com Cristo. Mas assim como a entrega não é fácil. A confiança não é fácil. Como vocês mais velhos, mais sábios. Tem toda essa dificuldade de entrega. De confiança. Nós temos também. Eu tenho. Nossos pastores têm. A nossa diretoria tem. Os nossos diáconos têm. Porém. Quando a gente entende. Que essa confiança vem de um relacionamento. A gente começa a perceber. Que a confiança que nós estamos depositando no nosso trabalho. Na nossa faculdade. Nas nossas ações. A chance da gente se frustrar. É muito grande. Porque a gente está depositando tudo isso. Essa confiança. Em coisas rasas. Em coisas pequenas. Quantos de nós. Quantos de vocês já passaram por uma situação. Onde você colocou a confiança. Onde você investiu tempo. Você investiu dinheiro. Você investiu tudo de você. E falou. Agora vai dar certo. Num trabalho. Num trabalho da faculdade. Num projeto dentro da igreja. Num relacionamento. Em um amor. Em uma pessoa. E você se frustra. E aí você começa a perguntar. Mas caramba Deus. Por que eu estou me frustrando tanto com essas coisas? E Deus vai te falar. Porque você tem depositado a sua confiança em coisas rasas. Em coisas terrenas. Em coisas pequenas. Comparado a uma confiança que deve ser entregue ao Altíssimo. Uma confiança que deve ser entregue ao Eterno. A partir disso. Eu gostaria de fazer uma analogia com vocês. Se eu pedisse para vocês. Qualquer um aqui. A chave do carro de vocês. Olha a carinha de todo mundo ali. Ixi. O que será que ia acontecer? Por que vocês ficariam com o pé atrás? Ou muitas vezes não me entregariam a chave? Porque primeiro. Vocês não confiam muito em mim. Vocês não me conhecem muito bem. E o mais importante. Porque é um bem precioso para vocês. É algo que vocês lutaram para conquistar. Mas aí eu pergunto para vocês. Se vocês não entregam a chave do carro de vocês para mim. Por que vocês têm entregado a vida de vocês. Que é o bem mais precioso. Para essas coisas tão rasas e tão terrenas. Por que vocês têm depositado a vida de vocês. O respirar de vocês. O descansar de vocês no trabalho. Na faculdade. Nas pessoas. Ou até mesmo dentro da igreja. E não em Cristo. Muitas vezes. A gente só consegue entender. Que a nossa confiança deve ser a ele. Quando a gente se frustra. E isso machuca muito. Isso machuca muito. Porque infelizmente. Pelo nosso resquício de Adão. Pelo nosso pecado. A gente só entende. Que a nossa confiança deve ser a ele. Quando a gente é frustrado. Quando a gente se machuca. Quando a gente tem uma queda. Quando a gente entra em crise. Pai. Eu sei que vocês querem dar o melhor para a gente. Pai. Eu sei que você quer dar o melhor para mim. Eu sei que você quer dar o melhor videogame. Eu sei que você quer dar a melhor comida. A melhor casa. Onde dormir. A gente sabe disso pais. Mas vocês esquecem. Que a gente também consegue aprender o evangelho simples. Que é o evangelho de confiar. Mesmo quando a gente não tem nada. Mesmo quando vocês não podem dar nada para a gente. Só de ter a comida. Só de ter onde dormir. Amém. Isso é o evangelho simples. É a gente se contentar com o simples. E pais. Não se preocupem. A gente entende a fase que vocês estão passando. A gente entende a crise que vocês estão passando. Vocês não precisam esconder isso da gente. Porque a gente entende que juntos. Como uma família. Como uma comunidade. Como unidade. Juntos iremos entregar tudo isso. E a nossa confiança a Deus. Sabendo que Ele tem o melhor para a gente. Quando a nossa confiança está em Deus. A nossa intimidade fica maior. O nosso relacionamento fica um relacionamento mais sério. E a partir disso. Quando entra a crise. Quando entra o não de Deus. No primeiro momento a gente se frustra e fala. Meu Deus. Que Deus é esse? A gente fala. Meu Deus. Mas a gente consegue entender. Que esse Deus que diz não. É o Deus do perfeito. É o Deus que tem o melhor para a sua vida. É o Deus que tem a melhor vontade. Mesmo não parecendo. Mesmo sem uma via totalmente ao contrário do seu plano. Mas é o melhor plano para a sua vida. Porque em Romanos 12 diz. Que Ele continua sendo Deus. E a sua vontade é perfeita e agradável na nossa vida. Mas quando a gente coloca mais uma vez. A nossa confiança nessas coisas terrenas. A gente se frustra. A gente se emociona. A gente se entristece. Muitas vezes até a gente entra em depressão. Porque a gente não consegue enxergar. O quão sério e o quão poderoso é a nossa entrega. A entrega da nossa vida. Como diz no texto. A entrega do nosso caminho. A entrega de todas as áreas da nossa vida. Para coisas tão pequenas. Em Mateus 14. Muitos de vocês conhecem a história de quando Pedro anda sobre as águas. É uma história muito linda. É uma história de fé. É uma história de resgate. Mas em primeira mão. Pedro se entrega. Pedro fala. Fechou. Vamos andar sobre as águas. Pedro tinha uma personalidade de ser um cara assim. De ser um cara topa tudo. De ser um cara vamos lá. De ser um cara para frente. Mas ao longo do versículo. Ele demonstra que ele não é um cara que confia. Pois quando ele começa a olhar para as circunstâncias. Quando ele começa a olhar ao redor. Quando ele começa a olhar as ondas. Quando ele começa a olhar a tempestade. Ele afunda. Sabe por que ele afunda? Porque ele não conhecia o Deus que tem poder até sobre a natureza. Mas e aí? Você tem se assemelhado a Pedro? Em primeira mão. Por uma emoção tão grande. Em um culto. Onde você se entrega. Você começa a andar sobre as águas. Mas quando você olha a circunstância. Quando você olha o seu trabalho. Quando você olha a loucura do dia a dia. Quando você olha os problemas. Quando você olha a vida do seu filho. E você não sabe se no final de semana ele vai chegar em casa. Você afunda? Pedro não conhecia Cristo. Porque Pedro não tinha um relacionamento com Cristo. O você conhecer. O você ter confiança. Está ligado a andar junto. A andar lado a lado. Para a galera que é casada. Vai dizer. Se quando começou a namorar. Quando começou a dar tudo certo. Vocês não ficaram. Mas. Vou ou não vou. Vou ou não vou. Porque é assim. Quando a gente não conhece. Quando a gente não caminha perto. A gente não consegue confiar. Mas Cristo. Nos chama para caminhar do lado dele. Para conhecer. Quem ele é. Para assim. A gente poder confiar. Porque independente do quão ruim nós somos. Independente do quão machucado nós somos. Independente de quantas vezes nós negamos ele. Ele ainda fala. Filho. Vem e confie em mim. Vem e confie em mim. Porque eu tenho o melhor para você. E não necessariamente é o que você quer. Mas é o melhor para você. Por isso. A segunda atitude de confiança. Ela só vem por intermédio de um relacionamento. De intimidade. E de convivência. O relacionamento. Onde você que sonha em ser missionário. Não vai para a África fazer missão. Mas dentro da sua empresa. Você vai mostrar o amor de Deus. Não muitas vezes pela sua boca. Mas sim pelas suas ações. Para você que está na faculdade. E grita. Não aguenta mais viver nesse ambiente tóxico. Que diz tanto contra Cristo. Você vai começar a fazer a diferença naquele lugar. Qual a razão para que nós entregamos e confiemos as nossas vidas? No final de Salmos 37. O Senhor fala. Ele fará. Eu farei. Deus diz para a gente que Ele fará. E essa é a razão para a qual nós devemos confiar. E entregar a nossa vida ao próprio Deus. Porque no texto diz. E o mais Ele fará. E você sabe qual é o mais lindo disso? Porque Ele já fez. Quando Ele morreu por você. Mesmo você não merecendo. Mesmo a gente sendo ruim. Mesmo a gente pecando. Mesmo a gente cuspindo em Cristo. Mesmo a gente dizendo contra Cristo. Cristo crucificado. E a gente dizendo contra. Falando não. Você é o culpado. Você está falando mentiras. Mesmo depois disso. Ele morreu por nós. Porque Ele nos ama. Porque Ele tem um plano para a sua vida. Porque Ele é gracioso diante de nós. Porque independente da sua idade. Independente da sua questão financeira. Independente do tamanho da sua empresa. Deus vai azar a sua vida. Se você for o CEO da Apple. Ou se você for o atendente do Mac. Deus vai fazer missão. Deus vai fazer transformação. No ambiente onde você estiver. Independente de quem você for. Mas para isso. Deve haver um relacionamento. Uma caminhada. Um andar. Um discipulado. Porque é isso que Cristo nos chama para ter. E essa. Deve ser a maior motivação. Para que a gente entregue e confie em Deus. Porque Ele morreu por nós. Ele já fez. E eu te pergunto. Se Ele nos deu. O bem mais precioso. Que é a vida dEle. O corpo santo. Perfeito. Sem nenhum erro. Sem nenhum pecado. Ele entregou a nós. Por que você não pode entregar a sua vida a Ele. Por que eu não posso entregar a minha vida a Ele. Ele já fez o impossível. E o maravilhoso. Que é te entregar a vida eterna. Porque na palavra diz que antes da fundação do mundo. Nós já fomos escolhidos por Ele. Para viver com Ele. Para ter uma caminhada com Ele. Para entregar a Ele. Para confiar a Ele. E assim conseguir entender como é um evangelho. Como é um ministério. Como é uma caminhada com Cristo. Ele já garantiu. O mais precioso. Que é algo que a gente nunca poderia. Por nenhuma ação. Por nenhum pensamento. Por nenhuma fala. Por nada. A gente poderia conquistar. Que é a nossa vida eterna. Gente. É muito lindo. Quando você começa a estudar as escrituras. E você começa a entender. Que não é um Deus que está longe. Que não é. Que não é que o autor está em outra cidade. O autor está em outro país. O autor está em outro estado. Ele está do seu lado. Lendo com você aquela palavra. Que Ele vai estar ministrando no seu coração. Aquela palavra que vai vir na hora certa. E no momento certo. Se essa palavra não vir. Você pode ter certeza. Que depois de um tempo. Quando você passar pela tempestade. Você vai olhar e falar. Era por isso que Ele estava ministrando. Essa palavra no meu coração. É por isso que Ele me fez. Meditar. E me aprofundar. Nessa palavra. Porque Ele sabia. Que eu ia passar por isso. E. Porque. Ele se entregou por nós. Nós podemos nos entregar a Ele. E assim confiar nele. Quero que vocês repitam comigo. Porque. Ele se entregou por nós. Nós podemos nos entregar a Ele. E assim confiar nele. Repitam comigo. Porque. Ele se entregou por nós. Nós podemos nos entregar por Ele. E assim confiar nele. Essa caminhada nunca vai ser fácil. Essa caminhada nunca foi fácil. Se alguém disse pra você. Que essa caminhada ia ser fácil. Ia ser simples. Ia ser tranquila. Porque você estava com Deus. E essa pessoa mentiu pra você. Porque na palavra de Cristo. Ele diz que nós seríamos perseguidos. Nós seríamos atacados. Eu gosto muito de usar uma analogia. onde Cristo. É um carro na própria. Na contramão. De ter na sua própria regra. Porque a mão vista como certa. É a mão que o mundo nos apresenta. Mas quando Cristo vai na contramão. E dita a sua própria regra. Ele mostra o que é certo. Ele mostra o que é real. Ele mostra o que é verdadeiro. E Ele mostra o que Ele quer que vocês vivam. Ele mostra o que Ele quer que eu viva na minha vida. Irmãos. Entrega. O que? O teu caminho. Pra quem? Ao Senhor. Confiança. Confia em quem? Ao Senhor. E Ele fará. Ele já fez. Ele morreu por você e por mim. Porque Ele te ama. E essa manhã. Ele está falando no seu coração. Que Ele quer ter um relacionamento mais real. onde Ele quer ter mais de você. Ele quer ter mais entrega de você. Ele quer ter mais confiança em você. Porque Ele é um Deus que não quer você uma vez por semana. Ele é um Deus que quer você 365 dias ao ano. 30 dias ao mês. 7 dias a semana. 24 horas do seu dia. Ele quer essa imagem e semelhança que Ele tanto sonhou na sua vida. Porque Ele se entregou por nós. nós podemos nos entregar a Ele e assim confiar nele. Amém. Eu gostaria de convidar o pastor Iudera. Pra que ele pudesse orar com a gente. Eu gostaria de convidar o pastor Iudera. 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 A CIDADE NO BRASIL